No baile do Manutel eu faço uma proposta abusada É no quarto de motel ou no bico da quebrada Que eu vou te tacar o peru, o jeito se acabar na vara Que eu vou te tacar o peru, o jeito se acabar na vara Nessa noite eu tô pro crime, as bandidá ficam agamada Quem gosta de fumar maconha, de comer piranha Enquanto eu boto nela, dá na dona, traga a porta De fumar maconha, de comer piranha Enquanto eu boto nela, dá na dona, traga a porta De fumar maconha, de comer piranha Enquanto eu boto nela, dá na dona, traga a porta No baile do manutelo eu faço uma proposta abusada É no quarto de motel ou no beco da quebrada Que eu vou te tacar o piru hoje, se acabar na vara Que eu vou te tacar o piru hoje, se acabar na vara Essa noite eu tô por fim, mas bandida fica agamada Quem gosta de fumar maconha, de comer piranha Enquanto eu boto nela, dá na dona, traga Enquanto eu boto nela, dá na dona, traga Transcrição e Legendas Pedro Negri